1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 Me dá teu coração, que eu te dou afeição Me dá teu coração, que eu te dou afeição Meu garoto novo, tenho tudo o que sonhar Vou fazer muita ginástica pra poder conquistar Levanta o pensetinho, tomou logo a vitamina Pra noitinha, bem fortinho, apertar minha vida 1, 2, 3, 4, todo mundo 1, 2, braço pra cacete 3, 4, braço pra baixo 5, 6, estufado 7, 8, barriguinha pra dentro 9, 10, 20, pular Lá, 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 lá Pico, pico, pico Pio, pio, au, au Pio, pio, au, au Ai, ai, mamãe Ai, ai, papai Oh, oh, boa boa Oh, oh, boa boa Pico, pico, pico Pico, pico, pico Yeah! Velho goodie, um biquinho! Yeah! Velho goodie, um velho good! Yeah! Yeah! Velho goodie, blu-blu! Blu-buru! Velho goodie, piu-piu! Piu-piu! Velho goodie, bicoz! O que que você disse? Eu disse, bicoz! Yeah! Yeah! Ou será que não? Yeah! Um, dois, três, quatro, raspa e bora! Um, dois, três, quatro! Me dá teu coração que eu te dou a flexão! Me dá teu coração que eu te dou a flexão! Sou garoto novo que não cuido que sonhar Vou fazer o que tá ginásio pra poder te conquistar! Levanto o vencedinho, tomo logo a vitamina Com a noitinha vem cortinho apertar minha mente! Piu-piu-piu-piu-piu! Piu-piu-piu-piu-piu! Um, dois, três, quatro, todo mundo! Um, dois, braço pra cima! Três, quatro, raspa pra baixo! Segundo o seis! Estufar Sete, oito, vai vir pra dentro Nove, dez, dois, pular Lá, 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 lá Pico, pico, pico Pio, pio, ao ar Pio, pio, ao ar Ai, ai, mamãe Ai, ai, avai Bo, 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 bo Bo, 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 bo Aí, bobo, bota o seu calção E sai correndo pela rua Porque você nunca fica na velha Se ele tá dando certinho malado Ai, bobo, bota a sua tanguinha E venha ver o pôr do sol E você, meu coraçãozinho Você com essa barriguinha durinha Assim que o Serginho malado gosta Pico, pico, pico Pico, pico, pico Pico, pico, pico Pico, 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 pico Pio, pio, ao ar 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 Pelo amorzinho Vem fazer a moda e o sapão Ha! Depois ele se pegou o meu doido Dá pra pra cima Respira fora E dá um tremendo beijo na boca E olha lá Olha como é que ele está correndo, velho Ha! Os bebês no corredor É prece de corpo Ou melhor Olha lá Pega a pé Pega a pé pela mão Pega a pé pela mão Bonito Bonito Mais a moto agora é correr Não é louco, mas não é de nada Vamos respirar fora Respira fora, vovô Respira fora, vovô Mas não, é tão furosiva Vovô? 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 Eu sou professor Mestre do amor Sou professor de amor Alô da galera estudantil Olha quem está chegando É o seu professor É o seu amado professor Eu vim para ensinar Todo mundo prestando atenção Ah, você é o seu amado Nosso professor Vamos respirar Obrigado, obrigado, obrigado Eu sou seu mestre, seu professor Sou tão bonzinho, eu sou o amor Eu deixo colar, eu deixo brincar De novo em dia eu quero beijar Ou não Assim Não, não, não Sim, sim, sim Me deixo colar Agora não E se eu te beijar Agora sim Estude direito que eu dou nota 3 Com o beijo na boca Já dou nota 6 Se entender melhor São 22 Tempo que joga, estude depois Hoje tem prova Pense, senhor A prova é difícil Pense, senhor A prova é de inglês Não, não, senhor É prova de quê? É prova de amor Então, se eu te a humilhasse Você é o seu ser A sequer Éclร É prova desay � restored A, B, 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 S, E, H, I, J, K, L, M, E, J, P, Q, R, F, U, P, T Só, 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 vocês estão ficando o final A, A de amor E o B de Q B de P e X E o C, C B de carinho Agora o T B de P e X Eu sou professor, mestre do amor Eu sou seu mestre, seu professor Sou teu bolsinho, eu sou teu amor Eu deixo rolar, eu deixo brincar Vou pro dia, eu quero é beijar Oh não, oh sim Não, não, não Sim, sim, sim Agora não Eu sou te bichar Agora sim Atenção, atenção, minha gatinha Que dado, dois pontos Pra começar, ponto final Fírgula, atravessão A palavra é Paralelo, ele é Fí, 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 fí A palavra é Cá, 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 puna Ah, você é o amor Nosso professor Obrigado, 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 obrigado Com a gata, tira Ah, você é o amor Nosso professor Obrigado, obrigado Agora sim Por que agora vamos falar Onde o idioma Vamos falar Onde o francês A palavra é I love you I love you Eu disse Você não pode errar Eu sei tudo Eu sei tudo Eu sou seu professor Eu sou seu médico Mas eu sou um professor diferente Porque eu sou o professor do amor Eu sou o professor do amor Ah, você é o amor Nosso professor Ah, você é o amor Nosso professor Ah, você é o amor Eu sou o professor do amor Yo-yo, yo-yo, eu quero ser o seu yo-yo Yo-yo, yo-yo, eu quero ser o seu yo-yo Pra baixo, pra cima, pra cima, pra baixo Você me enrola, me joga, me puxa, eu sou seu yo-yo E quero ficar na tua mãozinha feca, mas Eu quero um bequim, eu sou pequenino Quero um azul, eu sou azulão Quero um yo-yo depois, fofinho pra pouco e pertinho do meu coração Yo-yo, yo-yo, eu quero ser o seu yo-yo Yo-yo, yo-yo, eu quero ser o seu yo-yo Pra baixo, pra cima, pra cima, pra baixo Você me enrola, me joga, me puxa, eu sou seu yo-yo E quero ficar na sua mãozinha feca, mas Eu quero um redor, eu quero brincar Pra baixo, pra cima, pra cima, pra baixo, não pode parar Cuidado, gatinho, que eu vou te agarrar Me bota agora na sua mãozinha feca, minha perna Me aperta aqui, minha amarradão Me bota no teu coração, me bota na sua merendê E vamos juntinho fazer uma mestre Yo-yo, 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 eu quero ser o seu yo-yo E você vai perder o meu dedo Yo-yo, 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 eu quero ser o seu yo-yo Yo-yo, 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 eu quero ser o seu yo-yo Yo-yo, yo-yo, eu quero ser o seu yo-yo Yo-yo, 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 eu quero ser o seu yo-yo Yo-yo, 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 eu quero ser o seu yo-yo Yo-yo, 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 eu quero ser o seu yo-yo Yo-yo, yo-yo, eu quero ser o seu yo-yo Yo-yo, yo-yo